Um moleque que é monstro também, tá ligado? Mas ali no momento ali, velho, nesse estadual aí pegou fogo. Não, todo tempo, tá ligado? Porque tipo assim, velho, depois o bichão foi lá, pegou o microfone, já se desabafou, tá ligado? Xingou todo mundo praticamente. Então. Xingou todo mundo? Não, não xingou, mas por dentro ele tava xingando. Ele passou uma visão lá e falou, eu vou voltar! E tipo, I'm back! E saiu fora, tá ligado? Saiu puto, hein? É mesmo, viado. Saiu putão, mano, saiu putão. Ele só não xingou todo mundo, mas por dentro ele tava. Mas acha que tem a ver com o resultado da batalha? Lógico, caralho. Tá aí, mano. Você já conversou depois disso? Mano, a gente trocou ideia, mas foi superficialmente. A gente não chegou a se ver pra trocar essa ideia mesmo, tá ligado? Mas é uma coisa que eu não levei a mal não, mano. Tipo, pra mim tá suave, tá ligado? Ele não sou meu nome lá, pá. Não me desrespetou, então deixa eu falar, mano. É isso, moleque, que quis desabafar. É, mano, ele tem o direito e eu também falo o mesmo. Às vezes, tipo assim, se a plateia não tava pá, é isso mesmo. Ah, mas a plateia tava pá dele. Tava na dele mesmo, ele tava com a plateia. Tá perdido na volta da plateia. Verdade. Perdi, tá ligado? Foi isso mesmo. Os dois jurados votaram em você, não foi? Uhum. E eu já entrei sabendo, tá ligado? Que eu ia perder na plateia. Tipo, o público tava muito com ele, assim. É por causa do carisma, mano. E as rimas fodas, carisma com rimas boas, esquece, velho. É, o que rima muito lá, mano. Ele é o que rima mesmo lá, tá ligado? Aí eu já fui sabendo, mano. O ganho dele no público é muito difícil. Porque ele consegue chamar mais o público do que eu consigo. Lá em Salvador. Na presença de pau, que você fala? Não, tipo, não na presença, mas lá dentro de Salvador. Ele consegue chamar o público muito, tá ligado? Quem for pra lá dentro com ele, vai passar veneno pra ganha dele. Porque o moleque é monstro, sabe rimar lá, tá ligado? Então eu já fui, tipo, pensando, mano. Vou ter que rimar aqui pra ser melhor no jurado. Aí a todo momento eu fui rimando, tipo, ignorando que tinha uma plateia ali, tá ligado? Depois daquele primeiro rod que eu mando o cara cala a boca, eu falei. Pronto, agora eu vou me concentrar aqui na batalha. Eu vou esquecer que tem uma plateia ali. Ele mandou o cara cala a boca mesmo da plateia assim. Eu falei, eu já, pra perder a linha com o cara da plateia, cara. Não, mano, não podia deixar, não podia perder a linha, não, cê é louco. Se eu perdesse a linha ali, eu tomava duas vezes. Não, mas você rimou pra caralho, finalizou bem pra porra. E depois que você ganhou o cara da plateia, não quis tirar uma com cê, não? Mano, eu não lembro, porque, tipo, tem um vídeo lá, aí, tipo, ele ganha na plateia. Aí eu já tô de braço cruzado aqui aí, quando eu olho pros dois jurados, que os dois jurados voltam em mim. Aí eu olhei pra ele assim, pro cara da plateia, e faço assim, ó. Nossa. Aí eu vou e saio. Aí, quando eu saio, o Pitbull pega o mic pra falar. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.